Música Está chegando a nossa festividade de hoje, da festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Sr. Bispo, por favor, fale conosco da expectativa dessa festa, da sua celebração que está por vir, da festa de Nossa Senhora, que é a grande homenageada. O que tem a nos dizer sobre isso para os seus fiéis, para todos que admiram o seu trabalho na igreja? Nossa Senhora da Conceição da Praia tem uma particularidade. Ele é padroeira não só de Salvador ou da nossa arquidiocese, mas de toda a Bahia. Por isso os olhares da Bahia se voltam para cá e nós também olhamos para toda a Bahia, porque sabemos que somos hoje os representantes de todos os baianos. Olhamos para Maria para ver o que Deus faz, o que Deus pode fazer quando encontra o coração aberto à sua ação. Uma pessoa que lhe diz sim totalmente. Então nós queremos pedir ao Senhor, que assim como Maria foi generosa com Ele, que nós também o sejamos. Saibamos buscar a vontade de Deus, amá-lo sobre todas as coisas, amar e respeitar o próximo, conviver pacificamente, e acima de tudo, encontrar também uma solução para esses problemas tão graves que o país está enfrentando hoje.